Nós temos estudado um tema na Escola Dominical e o tema é o credo, e nós temos falado sobre o credo apostólico e temos discorrido, já falamos sobre o creio, onde nós estabelecemos a diferença entre a fé salvadora e a inúmeras fés que nós temos, a fé em milagres, a fé na questão do sobrenatural e tantas outras coisas. Hoje nós vamos falar sobre o creio, no aspecto de que Deus é todo poderoso. Nós falamos na semana passada que Deus é o Pai, mas a gente precisa abordar também o aspecto de que Deus é o todo poderoso. E durante esse período que nós estamos vivendo de crise de saúde, vários autores e teólogos têm escrito e têm tentado trazer algum tipo de resposta sobre o que está acontecendo no mundo. E no dia 31 de março deste ano, um teólogo chamado N.T. Wright, ele escreveu um artigo intitulado O cristianismo não oferece explicações sobre o coronavírus e nem deveria explicar. E nesse artigo, olha o que o autor diz, ele diz assim, não há dúvida de que os mesmos suspeitos tolos nos dirão por que Deus está fazendo isso conosco. Uma punição? Um aviso? Um sinal? Essas são reações impulsivas pseudo-cristãs em uma cultura que gerações atrás adotou racionalismo. Tudo deve ter uma explicação, mas vamos supor que não há explicações. Racionalistas, incluindo racionalistas cristãos, querem explicações. Os românticos, incluindo românticos cristãos, querem um vislumbre de alívio. Ele começa, então, o seu artigo mostrando o seguinte, que tanto um grupo de pessoas racionalistas quanto os românticos dizem o seguinte, que tudo deve ter uma explicação, o racionalista vai dizer dessa forma. Já os românticos dizem o seguinte, olha, será que a gente precisa ter um vislumbre ali de um alívio qualquer? Então, numa outra linha, numa outra explicação, esse autor vai nos mostrar o seguinte, uma outra resposta, seria um outro caminho. Ele diz assim no seu artigo, mas talvez o que precisemos, mais do que qualquer uma dessas opções, ou seja, racionalidade ou romantismo, seja recuperar a tradição bíblica do lamento. Lamento é o que acontece quando pessoas perguntam o porquê e não obtém respostas. É onde chegamos quando vamos além da nossa preocupação egocêntrica com os nossos pecados e falhas e olhamos de maneira mais ampla para o sofrimento do mundo. Então, uma terceira via que esse autor vai nos dizer, vai nos mostrar o seguinte, olha, precisamos caminhar neste rumo, que é o rumo do lamento. E aí, então, ele vai mostrar, a partir de vários salmos, um lamento diante de situações de crise, diante de situações de exílio e tantas outras coisas. E aí, o interessante em tudo isso é que, no final do seu artigo, o autor, ele coloca algo a respeito do lamento de Deus. Ou seja, ele vai mostrar que Deus também lamenta diante dessa crise de saúde por conta do coronavírus. E olha o que ele diz no seu artigo. O mistério da história bíblica é que Deus também lamenta. Alguns cristãos gostam de pensar em Deus como estando acima de tudo, sabendo tudo, encarregado de tudo, calmo e não afetado pelos turbilhões de seu mundo. Essa não é a imagem que temos da Bíblia. Então, ele quer mostrar para nós que a gente fica muito nesse aspecto, nesse ambiente racionalista, de achar que Deus, ele não se lamenta, ele não sente, ele não sofre diante de toda a situação, que ele está acima de tudo, que ele está encarregado de tudo, calmo e não afetado. Só que, no final da frase, ele diz assim, que essa não é a imagem que temos da Bíblia. Ou seja, o autor, ele parte do princípio que deixemos de lado esse lado de Deus e pensamos no lado desse Deus que lamenta, que sofre diante dessa situação. Mas, olhando para esse artigo, eu vejo um equívoco. No final do seu artigo, quando ele fala que essa não é a imagem que temos da Bíblia. Porque, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que, através da sabedoria, da inspiração divina, a narrativa é feita de modo a inculcar em nós uma dupla verdade, que o Deus a quem estamos sendo apresentados é um Deus tanto pessoal como um Deus poderoso. De fato, nós encontramos muito desse aspecto de Deus lamentando diante de toda a crise que nós encontramos na humanidade. Quando nós olhamos ali, antes do dilúvio, nós vemos que o próprio Deus, ele fica arrependido. É a linguagem que nós temos do autor. Ou seja, Deus tem um lamento tão profundo, um sofrimento tão profundo diante da maldade humana. Nós vemos também que, lá na Torre de Babel, nós vemos o próprio Deus se lamentando. Quando nós vemos a própria crucificação de Cristo, o próprio Jesus fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a grande questão não é que Deus é apenas um Deus pessoal, mas Deus, ele é poderoso. Ele está, de fato, acima de tudo. Ele está encarregado de tudo. E Deus, ele é soberano e é poderoso. O equívoco do autor do artigo, N.T. Wright, é olhar apenas para um lado da pessoa de Deus diante da crise e deixar de lado a atuação de Deus através do seu poder. E aí eu fui procurar um outro artigo, agora intitulado com quatro lições para o meu ano da morte, não 2020, no site Coalizão pelo Evangelho. Um autor chamado Jason Sevilli, ele conta um relato de que ele andou mais ou menos em torno de 200 quilômetros entre viagens de avião e de carro para simplesmente fazer ofícios fúnebres de seus parentes das pessoas mais próximas. Ele teve que fazer ofício fúnebre dos seus avós, de tios, de primos e até mesmo do seu pai. E no artigo que ele escreve sobre quatro lições para o ano da morte, o que não é o ano 2020, ele tem um desses quatro lições, uma delas é, não abandone a teologia. E ele afirma, eu percebi que em tempos de tristeza eu preciso mais de teologia, eu preciso conhecer as preciosas promessas de Deus, ser lembrado de seu terno carinho, ver sua soberania acima de tudo, pensar corretamente sobre a vida após a morte. Esse, ele olha diante da crise e ele não coloca o aspecto apenas do lamento de Deus, o aspecto pessoal, mas ele coloca as duas coisas juntas, ou seja, que Deus de fato, ele é pessoal e nós precisamos da teologia para compreender quem é Deus e também colocar o nosso coração sobre as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, olhando para isso, nós temos trabalhado um pouco sobre o credo e a razão de tudo isso é que a gente vê que o credo é um bom resumo da teologia, é um bom resumo da fé cristã, onde a gente pode ampliar o nosso vocabulário, nós ampliamos o nosso vocabulário sobre a fé e aí a gente ampliou, na semana passada, essa questão também do nosso vocabulário acerca de Deus Pai, da paternidade de Deus, tanto no aspecto de Deus Pai com o Filho e Deus Pai com cada um de nós e hoje nós vamos abordar sobre o Deus Todo-Poderoso. Vamos também, nessa manhã, citar novamente o credo apostólico. Se você quiser, você pode acompanhar comigo a leitura aí na sua casa aqui. O credo nos diz o seguinte, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, dom de advir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então nós temos estudado sobre o credo apostólico. E aí hoje nós vamos falar sobre Deus Todo-Poderoso. Se você quiser, pode já abrir a sua Bíblia, nós vamos abordar o texto de João 18, de 1 a 11, onde nós vamos ver ali as expressões de Deus, do seu poder e da liberdade, do poder de Deus, atuando em toda a criação, atuando nas ações humanas, atuando em todo o momento. Então você pode abrir, daqui a pouco nós vamos ler esse texto de João 18, de 1 a 11. Mas antes nós precisamos definir o que é poder. E a palavra poder significa, ela vem de uma palavra latina, que é potere, que significa ter a faculdade de. Então é um poder que alguém recebe, ou um poder que alguém já possui. No caso de Deus, é um poder que ele já possui. Mas também pode ser ter a faculdade de. Então uma pessoa que terminou a faculdade de medicina, ela tem então a faculdade de agora medicar nas pessoas, porque foi um poder que ela adquiriu. Uma pessoa que começou a autoescola e terminou o exame da autoescola de forma positiva e tudo mais, agora ela tem a faculdade de poder dirigir um carro. Então a palavra latina traduz o grego dunamis, que vem de onde vem as palavras dinamo, dinâmica ou dinamite. Ela pode ser traduzida também por poder, força ou potência. Então a ideia da palavra grega é a de um poder ativo, revelado, manifesto. E quando se fala do poder de Deus, logo nos lembramos de sua autoridade. No entanto, essas duas palavras não são necessariamente iguais. Um exemplo é tentar ligar conhecimento e sabedoria. E sabemos que possuem diferenças, assim como poder e autoridade. Assim Deus se apresenta nas escrituras como Deus todo poderoso. A expressão que nós conhecemos como onipotente, com a capacidade de fazer todas as coisas conforme o poder e a sua vontade. O próprio profeta Daniel, em Daniel 4,35, nos diz o seguinte, que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a própria mão, nem lhe dizer que fazes. No entanto, Deus também exerce seu poder em harmonia com todas as perfeições de seu ser. Assim, o poder de Deus se harmoniza com todo o seu ser. Mas quais seriam então as distinções do poder de Deus? Vamos olhar um pouquinho sobre isso. Quais são as distinções então no poder de Deus? Primeiro, a gente precisa entender que existe algo que nós chamamos de poder absoluto de Deus. E do outro lado nós temos o poder ordenado de Deus. O que é o poder absoluto de Deus? É o poder por meio da qual Deus pode fazer o que não vai fazer. E um exemplo muito claro desse poder, desse exemplo do poder absoluto de Deus, é dado pelo próprio João Batista, lá em Mateus 3,9. Ele diz assim, ó, Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O poder absoluto de Deus é capaz de fazer umas coisas dessas, Ou seja, transformar pedras em filhos de Abraão. Mas certamente Deus não vai fazer. Deus não pode fazer nada inconsciente com a sua própria natureza. Ou aquilo que é absurdo, contraditório ou uma impossibilidade lógica. Vamos dar alguns exemplos de uma impossibilidade lógica. Por exemplo, Deus não pode criar um círculo quadrado. Ele tem até poder para fazer isso. Mas ele não vai fazer. Ou Deus poderia criar um espírito material, mas isso é impossível, isso é ilógico. Por isso que Deus não vai fazer. Ou Deus não faria uma pedra em quem não possa carregar. Isso é uma impossibilidade lógica. Então o poder de Deus é por meio da qual Deus pode fazer o que não vai fazer, mas que é possível ser feito. Mas o que é o poder ordenado de Deus? O poder ordenado de Deus é o poder por meio da qual Deus faz o que tem decretado fazer. A saber, o que ele tem ordenado ou disposto a que se faça. É chamado poder ordenado por quê? Por causa do decreto divino. Tudo que está ordenado, tudo que está decretado tem que ser feito. Por quê? Porque Deus é imutável. Assim podemos dizer que o decreto de Deus é que limita o exercício do seu poder. É aquilo que dá parâmetro, é aquilo que faz o seguinte, olha, até aqui eu posso fazer. Porque está debaixo do decreto de Deus, está debaixo também desse Deus que é imutável. Deus só exerce o seu poder quando cumpre o seu decreto. Acaso pensas, olha o que diz o texto de Mateus 26, 53, 54, que nos mostra tanto o poder absoluto sendo atuado ali naquele momento, como o poder ordenado. Diz assim, acaso pensas que eu não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze religiões de anjos? Este é o poder absoluto. O próprio Deus poderia fazer isso, poderia mandar uma legião de anjos e acabar com aquele momento da prisão de Jesus. Mas o texto continua dizendo o seguinte, Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder, este é o poder ordenado de Deus. Olhando então para isso, e é um texto que fala sobre a prisão de Jesus, Nós vamos olhar então para João 18, onde vai abordar sobre o Deus Todo-Poderoso. Acompanha comigo na leitura em João 18, de 1 a 11, diz assim, Tendo Jesus tido essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do Ribeiro Cedrón, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, ou seja, próprio Jesus passou aquele tempo ali naquele jardim. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Respondeu-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Respondeu-lhe, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura o cálice que o meu pai, ou que o pai me deu. Este é o texto que a gente vai trabalhar. E aí nós podemos pincelar algumas coisas. Quando nós olhamos para o texto, e onde fala, para se cumprir a palavra que dissera, este é o poder ordenado. E quando a gente tem um momento que Simão Pedro pega e puxa a espada para ferir, e feriu ali o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha, o próprio Jesus fala assim, olha, guarda a espada. E se lembrarmos daquele texto de Mateus, fala que Jesus poderia muito bem trazer uma legião de anjos, que é o poder absoluto de Deus. Olhando então para estes dois textos, nós podemos ver que o poder absoluto é o que ele tem em si mesmo, de ser capaz de fazer qualquer coisa que deseje. Mesmo aquelas coisas que ele nunca vai realizar. O texto mencionado mostra um poder divino de controle sobre os anjos, ou seja, seus ministros, ao ponto de eles destruírem seus inimigos. Mas ele decidiu não fazer isso. Por quê? Porque diferentemente o poder ordenado tem a ver com a plena realização dos decretos de Deus. Por essa razão, Cristo entregou-se de forma voluntária para as autoridades para ser preso. E, posteriormente, morto por elas, porque essa era a vontade decretiva de Deus. Ou seja, Deus havia decretado que o próprio filho morreria em nosso lugar, que seria entregue pelos soldados romanos, que seria entregue pelos judeus ali. Então, o próprio Jesus e o poder de Deus foi mostrado quando fez que todas as coisas fossem movidas para que finalizassem na morte de Jesus Cristo. Por isso, era o cumprimento do seu decreto. Olhando para tudo isso, para esse texto, olhando para essa ideia do poder absoluto de Deus, ou olhando para o poder ordenado de Deus, nós precisamos entender, então, como que funciona a liberdade do poder de Deus. Olhando um pouquinho para esse texto que a gente acabou de citá-lo, não apenas de Mateus, mas de João, nos mostra que o poder de Deus é soberanamente livre. Deus não tem, primariamente, compromissos com terceiros. Em outras palavras, Deus é soberano em si mesmo. A onipotência faz parte de sua essência. Por isso, para Ele não há impossíveis. Tudo o que Deus deseja, Ele pode realizar. Há um autor chamado John Stott, em seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele diz o seguinte, que a liberdade de Deus é perfeita. No sentido em que Ele é livre para fazer absolutamente qualquer coisa que queira. Assim, Deus não precisa exercer seu poder para ser o que é. Deus, Ele é independente de tudo e de todos. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Quando Ele diz, eu farei o que quer que diga será feito. Deus é soberano e a sua vontade, não a vontade do homem será feita. Vejamos alguns pontos, então, do que significa essa liberdade de poder do próprio Deus. Primeiramente, liberdade de poder de existência. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre Ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Respondeu-lhe, a Jesus o Nazareno. Então, Jesus lhe disse, sou eu. Quando a Bíblia fala do poder soberano de Deus, ela se refere não a um estado determinado por fatores externos, tais como dinheiro, fama, prestígio ou performance, mas sim a sua própria natureza. Quando nós falamos que um homem, ele é poderoso, geralmente a gente liga para esses fatores externos. Ah, ele é poderoso porque ele é rico, ah, ele é poderoso porque tem fama, ah, ele é poderoso porque deve ser alguém que trabalha no estado, ou é algum governante, ou trabalha em algum poder das nossas repúblicas. Ou seja, para Deus não existem fatores externos, porque por natureza, Deus, ele é poderoso. O próprio Jesus, naquele jardim, ele diz, quando perguntam acerca de Jesus, o próprio Jesus usa a expressão sou eu, que significa ego em mim no grego, que nada mais é do que o Deus eterno. E essa frase é muito utilizada no Evangelho de João, onde nós vemos o próprio Jesus expressando essa afirmação, dizendo, olha, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, e Jesus utiliza essa expressão ego em mim. E nós precisamos lembrar um pouquinho, se você é habituado no Antigo Testamento, você vai ver que essa expressão aparece pela primeira vez, naquele encontro que Deus tem com Moisés. Moisés está ali cuidando do rebanho do seu sogro, e aí ele vê uma cena, ele vê um arbusto ali pegando fogo, e aí ele chega perto daquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, o próprio Deus se apresenta a Moisés, dizendo assim, Moisés, eu quero que você vá até Faraó, e diga para Faraó o seguinte, que Deus vai libertar o povo, deixa o meu povo ir. E aí Moisés chega para Deus e pergunta, ok, quando chegar na Faraó, com certeza ele vai questionar sobre quem me enviou. Olha, que Deus te enviou para tudo isso? E o próprio Deus disse aí para Moisés, diga a ele que o eu sou o que o enviou. Que tipo de nome é eu sou? Eu diria para você que é um nome incrível. Você sabe, apenas Deus, apenas o Criador do Universo, apenas o Sustentador do Universo poderia dizer isso. Deus é tão eterno quanto o seu poder. Ele sempre foi, o será e o é, independente de qualquer elemento externo a ele. Por isso é que a Bíblia não tenta explicar a existência de Deus. Ela parte apenas do fato consumado de que Deus existe. No princípio criou Deus. Deus ali manifestando as obras das suas mãos, o do poder criativo de Deus. Ele criando todas as coisas. E no final criou o homem. Liberdade de poder de existência. É isso que o nosso próprio Deus possui. A liberdade, o segundo verdade que nós encontramos nesse texto, é a liberdade de poder de decisão. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou. A quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que buscais deixar ir esses que estão aqui. Pelo fato de Deus ser todo poderoso, ele pode determinar livremente suas ações, o que de fato faz, manifestando tal poder em seus decretos. Deus eternamente tem diante de si uma infinidade de possibilidades, de decisões sobre todas as coisas. Entretanto, Jesus tinha inúmeras possibilidades nesse mesmo jardim, mas simplesmente decidiu fazer do modo como fez por seus próprios motivos, sem que haja a possibilidade de influência de ninguém, nem de anjos, nem de homens. Nós podemos pensar nessa cena, onde chega ali um bando de homens ali em busca de Jesus, soldados fortes, armados, à procura de Jesus. Jesus simplesmente podia pegar a primeira trilha e fugir daquele lugar. Ou Jesus poderia simplesmente mandar uma legião de anjos, ou Jesus poderia simplesmente cegar aqueles homens, ou Jesus poderia simplesmente fazer com que aqueles homens morressem naquele monte. mas Jesus decidiu se entregar. Algo interessante nesse texto é que após a afirmação de Jesus, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Por quê? Observe aqui que ele não diz que eles se prostraram no chão em adoração a esse Deus, surpresos com tal declaração, mas simplesmente esses homens caíram por terra. Aqui também não nos cabe interpretar que eles ficaram impressionados com a afirmação de Jesus, pois eles são soldados pagãos. Eles estão ali com suas tochas acesas, com pressa para prender e escutam. Eu sou. Imaginando a todos aqueles soldados pensando o seguinte, ah, o próprio Jesus agora acabou de usar aquela mesma expressão que o próprio Deus usou ali, quando estava na sacadente. Não é isso que eles estão pensando ali. Eu estou inclinado a pensar que aqui houve um momento da ruptura do véu. Assim como Moisés não conseguiu olhar a sua face, mas apenas ter aquele pequeníssimo vislumbre das costas de sua glória, e como Isaías que através da fumaça conseguiu ver um milésimo de sua santidade e majestade, disse, ah, de mim estou perdido. Então aqui um raio disperso de divindade manifestou através daquela fenda, por assim dizer, por um instante suficiente, aqueles soldados puderam ver a majestade de Deus. Por isso eles foram jogados por terra. O plano de Deus é sempre o melhor, porque foi Ele que sábia e livremente o escolheu. Deus também tem a liberdade de poder de execução. O próprio texto no verso 9 diz assim, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deixem. Deus Ele executa o seu plano através do seu poder, conforme a sua vontade. Não podemos marcar hora e lugar para Deus fazer isso ou aquilo. Eu não sei quantos de vocês já viram aquelas faixas em igrejas dizendo o seguinte, olha, venha aqui hoje, você vai receber a visitação de Deus na sua vida. Venha hoje que os milagres de Deus vão acontecer neste lugar. Queridos, a gente não pode marcar na nossa agenda, nós não podemos marcar hora e lugar para Deus manifestar-se, ou fazer isso ou aquilo. Deus Ele opera como e quando quer, dentro de suas próprias deliberações. Deus age somente conforme o decreto do seu poder, não dependendo de nenhum meio externo para realizá-lo, a menos que isso assim o determine. O próprio texto que nós acabamos de ler de João nos mostra isso. Deus poderia, se quisesse, salvar todos os homens independente da sua palavra, independente da fé em Cristo Jesus, entretanto Ele assim não faz. O próprio texto nos diz, para se cumprir a palavra que dissela. Deus, Ele estabeleceu o critério de salvação, que é pela graça, sempre pela graça, que opera mediante a fé, através da palavra. Deste modo, sem a graça de Deus amparada no sacrifício de Jesus, ninguém será salvo. E o próprio texto nos diz, não perdi nenhum destes. Além dessa liberdade de existência, a liberdade de poder de decisão, a liberdade de poder de execução, nós temos a última verdade que nós vemos nesse texto, é a liberdade de poder autolimitante. O próprio texto nos versos 10 e 11 diz assim, Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. O texto que nós vemos de Mateus 26, 53 e 54 diz assim, Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de doze religiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras, seguindo as quais devem suceder? Quando nós ouvimos os pontos anteriores, alguns vão ficar ali desconfiadamente impressionados pelo fato de falarmos de Deus, que é todo poderoso, como sendo isto ou aquilo, fazendo e não fazendo aquilo, podendo ou não podendo ou fazendo isso, o raciocínio de tais pessoas chegam a aparecer de forma bem lógica, e diz o seguinte, se Deus é soberano, se Deus é livre, se Deus é todo poderoso, Ele pode muito bem, conforme a sua vontade, mudar as regras do jogo, modificando assim as suas leis, seus princípios de ação, seus critérios, enfim, Ele pode alterar aquilo mesmo que Ele revelou em sua palavra. Afinal, Deus poderia ou não fazer tudo isso? Deus estaria sujeito à corrupção resultante do mau uso do poder? Antes de responder isso, nós precisamos voltar alguns passos para trás. Geralmente, quem racionaliza dessa forma, que citamos, tem em mente o quê? A ação do homem como modelo. Ou seja, a qualquer momento, nós podemos mudar a regra do jogo. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Mas, nós vemos que Deus é um Deus imutável. Aquilo que Deus decretou, Deus vai realizar. Deus, no entanto, é tão poderoso, que Ele estabelece até mesmo um limite para si mesmo. Ele estabelece o limite. E nós vemos nessa cena em João, tanto o aspecto da pessoa de Deus como Pai, como o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos explicar como significa essa liberdade de poder autolimitante. O próprio texto nos diz o seguinte, Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu. Temos aqui duas verdades sobre Deus que Jesus mantém unidas. Primeiramente, Jesus menciona sobre o cálice. E o que significa isso? No Antigo Testamento, a palavra cálice significa, ele representa a ira de Deus. Ela representa a justiça cósmica, divina. Veja, temos aqui um Deus furioso, um Deus irado, um Deus e o seu cálice. Por outro lado, quem oferece esse cálice a Jesus? E aqui nós ficamos surpreendentes com a frase de Jesus. Jesus não diz, esse cálice que estou tomando, esse cálice foi o Senhor que me deu. Ou, esse cálice é o que o Todo-Poderoso está me dando. Mas, o próprio Jesus disse, olha, esse cálice que o Pai está me dando. e vimos na semana passada que a expressão Pai significa Abba, ou Papai, ou Querido Pai. O Pai significa uma compaixão inacreditável, um amor sem limite, uma ternura, uma intimidade. Jesus está nos dizendo, olha, meu querido Pai está me enviando para a cruz. E a cruz é a experiência do isolamento da fonte. Todo ser humano foi feito para o amor de Deus, foi feito para a presença de Deus. E qualquer ser humano que é separado da fonte irá experimentar a eternidade do tormento. Vou experimentar tudo isso na cruz. O Pai, querido Pai, o Paizinho, está fazendo tudo isso comigo. Não há dois atributos aqui que estão em guerra um com o outro. O Pai e o Todo-Poderoso. Se Ele é absolutamente bom, Ele não pode deixar um único pecado ficar impune. Por outro lado, Ele nos perdoa e nos resgata. Alguém diz, como pode ser isso? Como que nós podemos unir o Pai e como que nós podemos unir o Deus Todo-Poderoso? E a razão pela qual a maioria de nós não vemos isso como um problema é que realmente escolhemos o Todo-Poderoso ou escolhemos o Pai. Escolhemos um Deus amoroso que não é realmente santo ou escolhemos um Deus santo que não é realmente amoroso e portanto não vemos toda a bondade de Deus ou comprometemos sua bondade justa em favor de seu amor ou comprometemos a sua bondade amorosa em favor da justiça. Depois de ver isso, você deve mantê-los juntos, tanto o Pai como o Deus Todo-Poderoso. Mas você vai perguntar, então como eles podem ficar juntos? como que nós podemos ficar olhar juntos para o aspecto de Deus Pai e o aspecto de Deus Todo-Poderoso? E aqui está a resposta. Nós somos informados nesse próprio texto de João como isso acontece. Existe uma maneira de Deus ser absolutamente santo e absolutamente justo e é somente através do Evangelho de Jesus Cristo. Um tinha que morrer pelo seu povo. Há muitos anos atrás, Deus colocou um homem em um jardim e colocou uma árvore na frente dele. Ele disse, olha, você deve me obedecer sobre essa árvore. Não coma do fruto dessa árvore. Você tem a liberdade de comer todos os frutos que há nesse jardim, mas no fruto dessa árvore não coma. E ele disse, Adão, obedeça e você vai viver. E o que nós vemos é que Adão não obedeceu. Séculos depois, Deus colocou outro homem em um jardim novamente e colocou uma árvore na frente dele e disse, olha, obedeça-me sobre a árvore, mas é uma árvore diferente. A árvore era uma cruz. Para o primeiro Adão, Deus disse, olha, se você me obedecer, você vai viver. E nós vemos que Adão não obedeceu. Mas o segundo Adão, Deus disse, olha, filho, obedeça-me e te esmagarei. Vá para a cruz e eu irei puni-lo no lugar deles. E o que nós vemos é que o próprio Jesus obedeceu. A árvore é o lugar, porque na árvore, quando Jesus Cristo ali morreu, ali e somente ali, nós vemos o amor, o Deus Pai e nós vemos a justiça do Deus Todo-Poderoso que coincide plenamente. Em nenhum lugar da história do mundo a santidade de Deus foi mais brilhante e manifestada do que quando vimos que a sua santidade e justiça precisavam ser satisfeitas, mesmo às custas do seu próprio filho. e também mais em nenhum outro lugar da história do mundo o amor de Deus manifestou-se de maneira mais brilhante do que quando vimos que Ele nos salvou, nos amou, nos resgatou, nos perdoou, mesmo que isso custou a vida do seu próprio filho. Nós vemos então o Deus Pai e o Deus Todo-Poderoso naquele jardim. Interessante que é um teólogo chamado Hermann Wavinck em um seu livro A Doutrina de Deus ele diz o seguinte a vontade de Deus é idêntica a sua existência, sua sabedoria, sua bondade e todos os seus atributos e é por essa razão que o coração e a mente do homem podem descansar nessa vontade porque a vontade não da sina cega nem da energia obscura da natureza mas de um Deus onipotente de um Pai misericordioso sua soberania é uma soberania de ilimitado poder porém é também uma soberania de sabedoria e de graça ele é rei e Pai ao mesmo tempo. Olhando para essa ideia desse poder da liberdade de Deus nós possamos colocar em prática algumas coisas então eu gostaria de trazer para vocês como é que então o poder de Deus se aplica às nossas vidas como crentes primeiro vamos observar no aspecto da adoração nós somos chamados a adorar a Deus por causa do que? do seu poder o próprio Deus nos convida a isso quando nós lemos em 2ª reis ele diz assim mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido a ele temereis e a ele vos prostrareis e a ele ofereceis sacrifício o próprio Senhor com um braço forte nos trouxe da terra do Egito e aí ele nos convida então a nos prostrarmos a oferecermos sacrifícios a ele a contemplação do Deus Todo-Poderoso nos enche de reverente temor nos conduzindo assim a adoração e sua glória e a proclamar a sua graça e poder entre todos olha a experiência do salmista no Salmo 96 ele diz cantai ao Senhor um cântico novo cantai ao Senhor todas as terras cantai ao Senhor bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia anunciai entre as nações a sua glória entre todos os povos as suas maravilhas porque grande poderoso todo poderoso é o Senhor imundigno de ser louvado isso se aplica tanto ao seu povo hoje como se aplica ao seu povo no passado então quando nós meditamos no poder de Deus nos leva a adoração a nos prostarmos diante desse Deus que é Senhor e é grande e é poderoso uma outra questão prática que a gente aprende sobre o Deus todo poderoso é na nossa confiança o poder de Deus é uma fonte de confiança sempre que você se sentir incapacitado lembre-se das palavras do apóstolo Paulo que diz que tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4,13 na força do poder de Deus podemos realizar tudo o que Ele quer que façamos podemos viver com confiança todos os dias sabendo que somos capazes de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em nós Efésios 3,20 a certeza de que Deus Ele é todo poderoso deve nos encher de uma profunda alegria e confiança nada acontece por acaso e o desejo de Deus é o melhor para nós Romanos 8,28 diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito sabemos que todas as coisas queridos cooperam para o bem tudo coopera o que nós estamos vivendo hoje sobre o aspecto do coronavírus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus essa semana eu estava ouvindo um podcast onde uma pessoa estava dizendo o seguinte que muitos de nós crentes temos orado para que isso acabe logo mas ela fala o seguinte por que nós não oramos para que Deus trabalhe dentro do nosso coração diante do momento que nós estamos vivendo porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus além disso nós temos o próprio João Calvino que nos diz o seguinte que o que nós estamos vivendo é um aspecto pedagógico ele diz assim em virtude do nosso coração incrédulo o mínimo perigo que ocorre no mundo influi em nós do que o poder de Deus tememos ante a mais leve tribulação pois ouvitamos ou nutrimos conceitos muito pobres acerca da onipotência divina a gente precisa confiar neste Deus então quando nós olhamos para esse Deus que é todo poderoso nos leva a essa confiança ou seja Deus o poder de Deus é uma fonte de confiança quando nós olhamos também para o aspecto de que Deus é todo poderoso nós aprendemos também na submissão diante do poder de Deus só nos resta a oração faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus e nós vemos um exemplo muito claro de Eli quando diante da revelação de Deus feita a Samuel ele diz assim e o Senhor faça o que bem lhe aprover 1 Samuel 3 18 o próprio Tiago no seu livro ele nos diz no versos 4 13 a 15 ele diz assim eu atendem agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros vós não sabeis o que sucederá amanhã eu creio que no momento que nós estamos vivendo muitos se perguntam será que amanhã estarei vivo será que amanhã eu não vou ter coronavírus e aí o próprio Tiago fala o que é a vossa vida seja apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa ao invés disso de dizer se Senhor quiser não só viveremos como faremos isso ou aquilo então olhando para esse aspecto que Deus é todo poderoso nós precisamos nos submeter a este Deus além disso uma outra aplicação que nós aprendemos é o seguinte na esperança como isso se aplica do Deus todo poderoso o poder de Deus para a ressurreição é a base da nossa esperança Paulo nos diz o seguinte de forma tão bela em Filipenses 1 21 a 24 por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho já não sei o que é ei de escolher ora de um ou de outro estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne Paulo não tinha ideia do plano específico de Deus para sua vida mas ele estava confiante em relação a tudo isso quer significar-se a vida ou a morte e ele escolheu a alegria de estar na presença de Cristo no céu mas pensava aparentemente que Deus deixaria viver porque ele sabia que os seus ouvintes precisavam dele visto que Cristo era toda a vida de Paulo a morte só poderia ser louco para ele uma vez que o conduziria a presença do Senhor a sua confiança na capacidade do Senhor para ressuscitar os mortos o ajudou a não se deixar intimidar pelo sofrimento ou pela morte nós temos o Jó lá no antigo testamento que diz porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra depois é vestido este meu corpo da minha pele em minha carne e verei a Deus veloei por mim mesmo os meus olhos verão e não outros uma outra verdade que a gente aprende sobre o Deus Todo-Poderoso é no conforto quando você estiver preocupado com algo perceba que não há nada grande demais que o Senhor não possa fazer o próprio Senhor nos diz o seguinte eis que eu sou o Senhor o Deus de todos os viventes acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim querido nada é difícil para ele porque o seu poder é infinito um teólogo chamado Arthur W. Pink ele em seu livro Os Atributos de Deus ele diz o seguinte os santos podem muito bem confiar em tal Deus ele é digno de confiança e restrita nada é difícil demais para ele se Deus fosse restrito em poder e se sua força fosse limitada bem que poderíamos nos desesperar mas vendo que ele é revestido de onipotência nenhuma oração é muito difícil de ser respondida por ele nenhuma necessidade é grande demais para que ele não assopra nenhuma paixão é forte demais para não ser subjugada por ele nenhuma tentação é forte demais para que ele não possa nos libertar dela nenhuma miséria é profunda demais para que ele não possa aliviar Deus pode lidar com qualquer problema que tenhamos uma outra verdade que a gente aprende sobre o Deus poderoso é na vitória o poder de Deus é a base para a nossa vitória espiritual o próprio Paulo ele diz sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para a vitória você deve seguir ou ser como um guarda de sentinela quando o inimigo vier você não deve lutar contra ele sozinho porque você tem Deus o todo poderoso ele vai liderar essa batalha em 1 João 4 4 Deus nos traz a vitória espiritual porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo satanás é um inimigo poderoso mas ele não é páreo para o Deus todo poderoso e diante dessa situação o que nós precisamos fazer ter humildade em 1 Pedro 5 6 nos diz humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte e a última questão prática que a gente aprende aprendemos sobre o Deus todo poderoso é essa que é na espiritualidade devemos usar os recursos que Deus nos concede a fim de que cresçamos em nossa fé nos fortalecer em sua palavra e na oração o apóstolo Pedro nos diz sobre isso ele diz assim em 2 Pedro 1,3 nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória o que a gente aprende hoje é que diante desse Deus todo poderoso a gente vai meditar nessas questões de profundas implicações espirituais nos provocando a uma busca mais intensa de Deus e de sua palavra nos fortalecer na força do seu poder diante de toda a situação que nós estamos vivendo a gente não pode deixar de lado a teologia Deus ele é poderoso e Deus também é pai Deus é todo poderoso eu creio neste Deus você também crê? vamos orar neste momento pai diante da tua palavra nós queremos agradecer porque o senhor governa o senhor é um Deus todo poderoso e nada foge do controle nada foge das suas poderosas mãos o senhor decretou tudo o que vai acontecer na história e o seu poder vai atuando ao longo da história que o nosso coração possa descansar no senhor temos a esperança no senhor podemos ter um coração confiante possamos entrar num processo de adoração constante a esse Deus possamos agradecer pela manifestação do senhor sobre nossas vidas pai que neste momento de crise olhamos para a tua palavra e olhamos também para o passado sobre a maior obra que o senhor realizou não apenas como pai mas também como Deus todo poderoso quando gentilmente amorosamente deu seu único filho por nós ó Deus e nesse momento ó Deus que nós acabamos a nossa escola dominical nós queremos agradecer que nós vamos participar da ceia do senhor que é o momento onde nós lembramos desse feito do Deus todo poderoso na história de nos salvar de nos perdoar de nos remer é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus amém Deus